Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Felipe Tuba Gipolito, eu sou professor de educação física, doutor em fenômeno esportivo e vou discutir com vocês hoje um assunto que foi recentemente lançado na nossa lista VIP de WhatsApp, que é a questão da periodização em bloco e da periodização idealizada pelo Mativ Evi, a periodização clássica. Se você ainda não faz parte da lista VIP e tem um interesse, mande uma mensagem para o número que está abaixo deste vídeo com a palavra ROC e você então será adicionado tanto à lista VIP de periodização como à lista VIP da fisiologia do exercício. Ambas a gente discute aí variáveis relacionadas à fisiologia do exercício e ao treinamento esportivo de uma maneira prática e uma maneira bem rotineira. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, assim vocês receberão constantemente os vídeos que são aqui colocados e não esqueça de curtir o vídeo caso o conteúdo dele contemple aí as necessidades de vocês. Bom, dois autores, Levy Pavlovich, Mativ Evi e Uri Berkoshansky. Dois autores importantíssimos para a história do treinamento esportivo, certo? Levy Pavlovich e Mativ Evi, o primeiro. E Uri Berkoshansky, vem depois do Mativ Evi. O Mativ Evi tinha um modelo de periodização que ele chamava de modelo de cargas diluídas. O que era o modelo de cargas diluídas? Era o modelo... Primeiro a gente precisa entender o contexto em que esses modelos foram pensados, né? Tanto o modelo Mativ Evi como o modelo Berkoshansky, eles foram pensados de acordo com as necessidades do contexto esportivo das suas respectivas épocas. O Mativ Evi queria, porque queria mostrar para o mundo, a partir dos Jogos Olímpicos, a superioridade do bloco soviético em detrimento do bloco capitalista. E para isso existe uma competição em que todas as nações estão reunidas e é palco de muitas manifestações políticas, que é o caso dos Jogos Olímpicos. Então o Mativ Evi, ele pensava e organizava e periodizava o treinamento, ele pensou o treinamento para que os atletas apresentassem o pico de desempenho durante os Jogos Olímpicos. E ao mesmo tempo, o Mativ Evi pensava o seguinte, eu tenho que dividir o treino em um período que é um período inicial, chamado de período introdutório, tenho que dividir o tempo em um período básico ou preparatório, básico porque não existe periodização sem um período preparatório, e um período transitório que viria depois de um período competitivo que estaria entre o preparatório e o transitório. O competitivo seria o período próprio da competição. E já que o Mativ Evi distribuía assim os períodos de treinamento, e essa já é uma diferença conceitual entre o Mativ Evi e o Verkoschansky, Verkoschansky não vai usar a nomenclatura período, Verkoschansky utiliza a nomenclatura etapa, e aí a gente já tem uma diferença conceitual entre ambos os autores. O Mativ Evi organizando os seus períodos de treinamento, ele colocava uma fase desses períodos, ou uma fase do período preparatório, uma fase do período básico, voltada para o desenvolvimento de capacidades condicionantes, que ele chamava de fase geral. A fase geral nada mais era do que uma fase voltada para o desenvolvimento de capacidades físicas, que dariam base para o desenvolvimento de capacidades específicas da modalidade. Então, por exemplo, se eu quero desenvolver resistência de velocidade, porque resistência de velocidade é determinante para o desempenho do meu aluno, do meu atleta, da minha equipe, na fase geral eu tenho que desenvolver aquilo que dá base para o desenvolvimento da resistência de velocidade. Então, se a resistência de velocidade vai ser desenvolvida na fase especial do período preparatório, a velocidade vai ser desenvolvida precocemente, a resistência de velocidade, na fase que o Mativ Evi classificava como sendo uma fase geral do próprio período preparatório. Então, a gente tinha um período introdutório, esse período introdutório era o início do programa de treinamento, durava ali cerca de duas a três semanas, posteriormente vinha um período preparatório, um período básico, posteriormente vinha o competitivo e posteriormente vinha um período transitório, que seria o período aí intertemporada, entre uma temporada e outra, que normalmente coincidiria com um período muito próximo às férias dos alunos, dos atletas e assim por diante. Então, o Mativ Evi, para que ele pudesse, de certa forma, trabalhar essas manifestações físicas ao longo desse ciclo de treinamento, o Mativ Evi, ele precisou distribuir as cargas de treinamento ao longo desses períodos. Por isso que o Mativ Evi recebe, o modelo do Mativ Evi recebe o nome de modelo de cargas diluídas. Ou seja, eu diluo as cargas, eu distribuo as cargas ao longo de todo o macrociclo de treinamento, trabalhando com duas variáveis básicas, uma variável que é o volume, a outra variável que é a intensidade. E aí o Mativ Evi preconizava que no início da temporada eu desse ênfase ao volume, e conforme eu fosse avançando no programa de treinamento, a ênfase fosse sendo dada à intensidade do treinamento com a devida redução do volume de treinamento. E se a gente pensar no fitness, a gente tem uma proximidade muito grande, o Mativ Evi deixou uma herança muito forte, né? Porque olha só, o próprio fato do treinamento de força, na grande maioria das vezes, nos guidelines, ele ser sugerido, iniciando-se pela resistência de força ao invés da força máxima, é uma herança que a gente tem do Mativ Evi, onde no início do programa de treinamento a gente dá ênfase para o volume e não para a intensidade de exercício. Se a gente pensar também no modelo de treinamento que a gente tem no nosso país, e também pensar no quanto que a resistência aeróbica, o treinamento aeróbico foi discutido e é ainda discutido como sendo protagonista de um programa de exercício físico, a gente também vê uma herança do Mativ Evi no que diz respeito à importância dos trabalhos que enfatizam volume, no caso os trabalhos relacionados com a resistência cardiorrespiratória, por exemplo. Então a gente tem uma série de heranças que foram provenientes desse modelo mais clássico do Levi-Pavilovitch-Mativ Evi. O Mativ Evi prestou uma contribuição muito grande à educação física, à teoria do treinamento esportivo, porque ele foi o primeiro a realmente sistematizar esses conhecimentos relacionados a treinamento esportivo e, consequentemente, à fisiologia do exercício, à fisiologia do esforço. Mas aí surge um outro autor do treinamento com o seguinte argumento. É fantástico o modelo do Mativ Evi, porém, se a gente pensar num ciclo anual de treino, a gente não tem uma competição importante, a gente tem várias competições importantes. Vamos pegar o tênis, por exemplo. No tênis a gente tem, no mesmo ano, o Australian Open, o Wimbledon, o Roland Garros e o US Open. Então a gente tem quatro grandes competições, sem falar nos Master Series, que a gente tem também ao longo do ano, que são aí competições importantes e almejadas pelos tenistas. Como é que o atleta pode apresentar somente um pique, um pico de desempenho no ano, se eu tenho várias competições importantes? E outra, pensando no esporte de elite, é muito importante o desenvolvimento da capacidade e força muscular. E a força muscular acaba sendo aí uma capacidade física determinante para a grande maioria das modalidades. Tanto a força máxima, como a força de resistência, como a força explosiva, como a força rápida, que o Verkochansky diferenciava as duas. E aí depois a gente pode fazer um vídeo. E se você tiver interesse, comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo especificamente sobre essas diferentes manifestações da força que o Verkochansky classificava. Então o Verkochansky colocava como sendo o mecanismo principal de um programa periodizado o treinamento da força muscular. Tanto que muitos autores hoje acreditam que o modelo de periodização por bloco é um modelo muito útil simplesmente ou unicamente para modalidades de força e potência. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns clubes e nesses clubes trabalhar com o modelo de periodização por bloco em modalidades coletivas, por exemplo. E vou ser bem sincero com vocês, não encontrei ali naquele contexto o melhor modelo de periodização a ser aplicado para aqueles atletas em especial. Isso pode ter uma característica muito inerente à modalidade esportiva. Se a gente pegar um atleta de futebol, por exemplo, ele tem um interesse muito grande nos treinamentos que são feitos com bola, com treinamento técnico e tático. Por outro lado, não acredito que, pela minha experiência, o treinamento de força seja tão motivador para os atletas como deveria ser para eles serem submetidos a um modelo de periodização por bloco. Já um outro autor da periodização, o professor Yuri Verkochansky, ao contrário do professor Levi Pavlovich Mativiev, não distribuía o ciclo anual de treinamento em períodos. Ele fazia a distribuição do ciclo anual de treinamento em blocos. Bloco A, bloco B e bloco C. O bloco A era um bloco em que você tinha ênfase nas questões do trabalho da força muscular. Era um bloco concentrado no trabalho de força muscular. Não à toa que ele recebe o modelo de periodização do Verkochansky, um nome de modelo das cargas concentradas, porque as cargas concentradas de força eram aplicadas no primeiro bloco. Esse bloco A tinha desenvolvimento de várias manifestações da força. Força de resistência, força rápida, força explosiva, força máxima e assim por diante. O bloco B era um bloco onde se tinha o objetivo maior do desenvolvimento das habilidades específicas da modalidade. Então, habilidades técnicas e táticas específicas dos atletas. No bloco B, o volume de trabalho da força muscular era um volume reduzido. Porém, o Verkochansky trabalhava com um fenômeno chamado de efeito posterior duradouro do treinamento. Ou seja, mesmo submetido a um volume menor de treinamento de força no bloco B, você ainda trabalharia com o efeito residual da força que você teve no bloco A. Mas, para isso, o bloco A tinha que ter um trabalho de força muito acentuado. O que, na grande maioria das vezes, pode ser uma barreira quando a gente pensa no desenvolvimento físico de alguns atletas e algumas modalidades que têm uma predisposição menor para esse modelo de treinamento. Já o bloco C seria um bloco competitivo. Seria um bloco onde você teria ênfase nas competições. Se a gente pensa que eu tenho cinco competições importantes por ano, eu posso ter cinco blocos competitivos. Obviamente que, quando a gente fala no bloco A, no bloco B e no bloco C, e eu falo que eu tenho vários ciclos anuais onde eu tenho trabalho desses blocos, eu não preciso sempre trabalhar o bloco A, o B e o C. O bloco C está presente em todos os ciclos. Todos. Mas, o bloco A e o bloco B, eu posso selecionar de forma adequada o período da minha, o espaço de tempo ali da minha planilha onde eu vou trabalhar o desenvolvimento da força, habilidade técnica e tática. Por exemplo, eu posso ter para o primeiro ciclo de treino, bloco A, B e C. Para o segundo ciclo de treino, ao invés de ter o A, B e C, eu posso ter o bloco A e o bloco C. E para o terceiro ciclo, ao invés de ter o A e o C, eu posso ter o B e o C. O C, ele está presente em todos, mas o A e o B, ele não necessariamente precisa estar presente em todos os ciclos. É importante ressaltar também que o Verkochansky, ao contrário do Mativiev, ele não utiliza o termo planejamento nem o termo planificação. O Verkochansky, ele utiliza ou ele defende a ideia que um bom programa de treinamento ele deve ser programado, organizado e controlado. E aí a gente tem uma relação muito grande do Verkochansky com as questões relacionadas ao controle da carga de treinamento, que pode ser aí tema de um próximo vídeo aqui no nosso canal. E também é importante dizer, uma outra diferença conceitual importante entre ambos os autores, é que o Verkochansky, ele dava uma ênfase maior para o trabalho específico, ao contrário do Mativiev. O Mativiev, ele colocava um período dedicado ao período introdutório, um período ao período transitório e uma fase geral dentro do período preparatório, onde seriam desenvolvidas capacidades físicas mais gerais, menos específicas para o esporte. O Verkochansky, ele já defende a ideia de que não há tempo dentro do calendário competitivo para desenvolver as capacidades físicas gerais. Então, você deveria trabalhar o mais específico possível as capacidades físicas dentro da sua programação, da sua organização de treino. Então, observem que, apesar de a gente encontrar algumas semelhanças entre o modelo Mativiev e o modelo Verkochansky, e o modelo Verkochansky, ele dá uma ênfase maior para o trabalho da força, principalmente em modalidades de força e potência. E o modelo Mativiev, ele é um pouco mais pedagógico, quando ele pensa aí no incremento gradual da carga, da intensidade, da complexidade do treinamento. Então, a gente tem dois excelentes autores que dão aí duas contribuições importantíssimas para a área do treinamento esportivo. Não existe um melhor autor, não existe um modelo que seja correto e o outro errado. O que existe é uma complementação de conteúdo, de conhecimento, que a gente tem proveniente de duas formas e duas linhas de pensamento muito importantes no contexto esportivo. O modelo Verkochansky, ele é um modelo mais voltado para o calendário competitivo atual. O modelo Mativiev era um modelo mais voltado para um calendário competitivo em que priorizava-se principalmente os Jogos Olímpicos, o que a gente sabe que hoje em dia a gente tem várias competições importantes, e isso talvez possa ser um ponto positivo aí para o modelo de periodização das cargas concentradas do bloco. Obviamente que tem outras peculiaridades, outras especificidades dentro desse modelo de treinamento que a gente vai discutir com vídeos posteriores, certo? Bom, pessoal, hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal para que vocês possam receber aí as notificações de quando a gente lançar um vídeo novo no canal. E caso vocês ainda não estejam na lista VIP de WhatsApp, o telefone está aqui embaixo, basta enviar uma mensagem com a palavra ROC, e aí você vai ser incluído em ambas as listas VIP, tanto da Fisiologia do Exercício, como na que a gente discute periodização, e semanalmente a gente está enviando artigos lá para poder discutir isso de uma forma cada vez mais aprofundada, prática e simples. O importante é descomplicar a ciência do exercício. Desejo a vocês uma excelente semana, fiquem com Deus e qualquer dúvida não hesitem em me perguntar. Um grande abraço e até a próxima!